Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, meu irmão. Assunto de hoje, Maria, a onipotência suplicante. Como é grande o poder de Maria, Mãe de Deus, que tudo pode. Não é por nada que ela é invocada com o título de onipotência suplicante. Isto é, aquela que pode tudo através da sua súplica do seu filho Jesus, que tudo pode. Veja isso no Evangelho de João. Trata-se do primeiro milagre de Jesus, quando ainda não era a hora de ele operar maravilhas. Ouça-o. No terceiro dia, houve um casamento em Cana, na Galileia. A Mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho. A Mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E o que aconteceu? Embora não fosse a hora de Jesus fazer milagres. Embora Maria não tivesse pedido nada, apenas manifestado um desejo no seu coração. Jesus mudou a água em vinho maravilhoso. Para uma multidão de gente que participava do casamento. Se assim aconteceu, coisas lindas também acontecerão na sua vida. Se confiante, pedi na Senhora. Pois ela ama você. Ela ama Jesus, que ama a sua mãezinha, mais do que tudo. Amém. Amém, aleluia. Amém. 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 Amém.